e eu tô aqui ó vou fazer eu vou inaugurar hoje aqui ó um DJI Mavic Mini aqui ó que eu comprei na Cell Shopping com Gustavo lá o Armando vou fazer o primeiro voo com ele agora para vocês aí tá conhecendo beleza que vem aí esse é o combo e olha só olha o tamanho da criança hein olha só o tamanho controle do Drone Mini olha só o tamanho desse Drone olha só olha que belezinha tá vendo a novinha ainda nem foi tirado nada vamos fechar aqui para vocês verem o tamanho e aqui vem mais baterias o rádio tem mais aqui tá aqui são os cabos os cabos os cabos o cabo carregador veio dois já veio um segundo cabo e vamos ver tem mais outra caixinha aqui vamos ver o que é né de reserva você tá vendo aqui o que é vamos agora eu já baixei o software né o da DJI Fly agora não é o DJI Go é o Fly e vamos montar tudo certinho para a gente fazer o jogo beleza já já a gente já tá tudo montadinho aí pessoal já tá tudo montadinho aqui já o rádio o rádio dele tá todo montado tem o DJI Fly e já tá todo montadinho e a maletinha dele aqui ó e como tá tudo aqui já certinho agora vamos colocar o carro aqui vamos subir tem que fazer uma atualização antes o médico tá normal foi feita a atualização do software agora ele tá ele já apagou agora ele tá fazendo a reiniciação e reiniciando eu vou fazer a calibragem dele pra não voar sem calibrar é a cor do sol indo em ai tem de marcar o go home aqui que eu não sei como aqui que eu não sei altitude 120 metros controle distância câmera segura segurança normal a qualidade vamos lá né estamos sem vamos sem go home eu vou confiar no piloto aqui vamos confiar no piloto hein vamos lá vamos copiar no piloto hein tem voa home push the control switch to make the aircraft descend the home point has been updated please check it on the map control aircraft to descend ja vai e chai oh vamos lá vamos lá maximum flight distance reached e ta indo ó ta tá vendo, tá cor do sol lindo, e o cor tá leve, tá indo, eu vou reto, eu vou reto porque ele tá sem o go home, e é o primeiro voo dele né, então, beleza, e subiu lá ó, já tá 230, 240 metros, deixa eu subir aqui um pouquinho mais, olha o cor do sol lindo, tá vendo aqui, eu vi o Guaíba, eu já não tô vendo mais não, tá 23 metros, não vou mais porque eu já não tô nem vendo mais, olha que cor do sol lindo, vou subir mais, vou subir mais, você tá vendo aqui? Se você for youtuber, pode dar um horário ou não, pode ser uma metro demais, vou só a 500 metros só porque, é, vou virar aí pra cá agora, isso aí, youtuber? Hum? Não, olha só que cor do sol lindo, tá 41 metros, tá bem estável, tá vendo? Se você for na hora, e olha lá, tá vendo aqui, nós estamos bem aqui, é, pronto, agora, deixa eu acertar aqui onde voltou, eu vou trazendo ele, tá vendo pessoal? primeiro voo hein, primeiro voo teste, é, sim, olha lá, bem vindo, é, bem vindo ele, é, ali a torre, galerinha, deixa eu tomar uma ideia aí, quanto é o Camacuco? Prontinho, ele vem vindo, agora eu não sei aonde, deixa eu dar uma mexidinha aqui na câmera, aqui, só pra, é que eu não configurei nada, então eu não tô mexendo muito, aqui é, é a orla, ali aonde que saem os barcos, tá vendo pessoal? aqui ó, ele vem vindo, é, é, só um voo teste, ó, tá vendo ainda não, ele tá 213 metros e está tentando bastante pessoal e a 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